Gente, Jesus está na casa, eu quero deixar uma palavra, um discípulo no nosso coração Deus já sabe quando ele ouviu que estava vindo uma ameaça para ele, ele procurou buscar o Senhor O segredo quando nós estamos na ameaça é buscar o Senhor Buscar o jejum, oração, liga, acordar cedo, ir para o monte, fechar a boca Toda atitude maligna tem que sair de morte Josapá, ele começou a falar com o Senhor na oração E ele falou que na mão do Senhor, na tua mão, não é na minha, na mão dele a força e poder Quando eu falo força e poder, o domínio é dele de todo o mal Ele está dominando toda a força do mal Quando o Senhor, quando o Josapá desce diante do Senhor e começa a se rasgar no Senhor O segredo eu te falo, entra dentro do teu quarto Fecha a porta, dobra teu joelho e ora ao Senhor Quando o Josapá começou a aclamar, levantou o profeta no meio do povo de Israel No meio do povo de Jerusalém, em Judá E falou o seguinte frase Assim diz o Senhor do exército Saí bem cedo Prepararam o meu povo Porque nessa peleja, Josapá Tu não teremos que me deixar Essa peleja Eu já batalhei Beleza nos da medo Beleza, tira a nossa paz Beleza, tira o nosso controle Para você ter isso tudo Você precisa estar de joelho Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Nessa peleja Eu e você Nessa madrugada Vamos sair daqui Vamos acordar Não se preocupa nisso Porque é o Senhor Jair, viu? Minha Mas Para você ter Dinheiro Na tua Rai, não Que te há Vamos te dar Vamos te matar Vamos te matar E ele está crescendo E ele está crescendo Para mim e para você Nessa peleja Você não vai beber Beija Se você não tiver Se você não tiver Glória a Deus No Jesus Coração Todo segredo Vigiai 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 Minha amante Vigiai Porque vós não sabeis A hora que vai Não vai te pegar Não vai te encontrar Tá Não vai te pegar Que vó Me wanna te take Eu pude Vigiai Tu não sabeis Não vai te pegar Se tentar Vigiai Por que vó Você não sabeis Quanto é Que vó Dá um patinho Não vai te dar sufficient Beleza é para os guerreiros. Beleza! Nossa! Prepara os desafatos. Os levitas. Prepara! Prepara, mulheres. Prepara, homem. Mais uma coisa. Eu não vou ter riado com espada. Nem com lance. Ó, ó. Então, eu corto. Eu vou levar, levar, levar. Eu vou vencer. É do jeito que eu moro. Eu vou vencer. É na vida. O Senhor foi para o deserto. Quando Ele falou. Vamos batizar. Vamos dar de palavra, Gabriela. Senhor, eu te amo. Ó, ó. João Batista. Eu? Ele batista. E começou o processo. O Senhor foi enviado do deserto. Do deserto. E para você ser batizado. Meu Deus! Para você ser uma nova criatura. Aleluia! Você vai passar pelo aberto de Jeová. É! Eu vou! Meu Deus! Não é só batizar. Não é só batizar. Para sair do dar rápido. Para você dar uma beleza. Por ter um marido. Você vai passar pelo ministério. Você precisa aprender a entrar na guerra. É você olhar e nunca ver nada. É você melhor do doce. É você melhor do seu doce. E para você德ar! mamãe de nada... Já vou pegar o microfone. Eita! Eu fui criada minha moncética. Mamãe sempre falou comigo. Você já vai ser crente como Jesus me levar. Porque enquanto que eu, se você estiver na minha barra E eu subindo longe, você tá na cama dormindo Eu na oração, você tá ouvindo televisão Você ainda não sabe o que é a carreira Sabe o que é sentir na carne? Beleza! E você deixar Deus melejar por você, você ser vencedor? Você não ser vencedor Ai! Tem farol no arraial 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 Sai daqui Coloque uma coisa na tua cabeça Você só vai vencer Com a boca fechada Você só vai vencer Quando você vai perder esse contorno Porque nem tudo tem ela Que você fala Mas tem que dar que você olha Você E você não pode mexer Porque é um joio Só quem canca É um senhor E Deus vai mandar dizer Quem vai arrancar um joio Deus Tudo desce Pai Lucas Glória a Deus Deus está no arraial Deus está no arraial Jesus está na vitória Jesus está na vitória O canceleio a vitória Eu vou entregar Porque Deus vai me dizer isso aqui Canceleio a vitória na igreja Minha igreja pontinha ontem foi por sete E o Senhor você vai ficar Eu vou ficar Você vai ficar Você vai acordar cedo e vai abrir minha igreja Para consagração Você vai Eu falei sim Por que tu até agora Por que tu não deixou subir Porque eu quero agência Deus te separa de muita coisa Vigia Ora Fica na vigilância Que nessa peleja que você se encontra Você não vai pelejar Eu estou falando dentro da igreja Com a ordem de casa, com o marido, com o filho No seu trabalho Você não vai pelejar Porque o Senhor vai pelejar Levanta as suas mãos no céu Levanta as suas mãos no céu Vai Só vocês aí Se eu estou tirando uma grande vitória Você é tua esposa Levanta as suas mãos no céu Levantou? Aí fora, levantou as mãos Levanta as mãos por fora Levanta as suas mãos Levantou? Tá sentindo o cadastro? Tá? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 LEMBRA A CIDADE NO BRASIL 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 Tem muita gente que te ama E vai acontecer Deus não pode falar Que tudo vai passar Deus não pode dizer Que vai acontecer Deus não pode falar Que tudo vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar E assim agradecer a oportunidade Rapidamente, pastor Falar algo aqui do estado do meu coração Deus, nosso Deus Era Deus onipotente, onipresente E onisciente E antes de Estar aqui Deus falava e palestava Em meu coração que ele está visitando Mentes aqui nesta noite E contemplando Pensamentos bons E pensamentos ruins E assim diz o meu Nosso Senhor Que ele tem que sucesso com essa mente Durante essa semana E tem pessoas aqui que ele tem Contemplado mente E certos pensamentos ele não fez se agradar E tem jovens aqui Nesta madrugada que ele quer Um palmo para isso maior Vamos lá Com cheiro maior Ele está contemplando pensamentos aqui Mentes aqui Você veio nessa madrugada Foi para adorar Mas foi para receber também E ele está contemplando mentes Pensamentos aqui Seja qual for os teus pensamentos Que se passaram nesta semana Ou se passam Se for ruim Repreenda Porque Deus tem visitado E jovens Tem jovens aqui Que Deus está contemplando O seu proceder E Deus manda dizer assim Não é assim que eu te quero Tem jovens aqui Aleluia Que ele quer um compromisso maior Aleluia Ele não quer você Jovem envolvido Na carnalidade não Ele quer ver você Envolvido Na espiritualidade Na separação Não se preocupa Ai meu amor Estão vindo jovens Eu tenho 18 anos Não se preocupa Olha aí Não se preocupa Mas se preocupa A tua vida espiritual Com Deus Porque Jesus Ele está voltando Ele quer compromisso com ele Olha aí E assim agradecemos a oportunidade Disse o Senhor Abraão Sai da tua terra Da tua parentela E da casa de teu pai E vai para a terra Que eu te mostrei De ti farei uma grande nação E te abençoarei E te engrandecerei o nome Certo com a bênção Abençoarei E te abençoarei E amaldiçoarei E te amaldiçoarei E sentirão Bendito a todas as famílias Diz a terra Partiu, pois, Abraão Como E ordenaram o Senhor Queridos, no versículo 1 O que Deus disse a Abraão? Repita comigo Ora Disse o Senhor Abraão Abraão Sai-te da tua terra Sai-te da tua terra Da tua parentela Da tua parentela E da casa de teu pai E vai para a terra Que eu te mostrei Versículo 4 Repita comigo Partiu, pois, Abraão Partiu, pois, Abraão Como Como E ordenaram O Senhor Pode fechar a tua Bíblia E tomar o teu assento Queridos Está aqui um momento especial Uma vigília Que é um motivo De alegria Para eles que seguem O Senhor Mas por que motivo de alegria Nesta noite Nesta madrugada Porque a Bíblia vai dizer Eu amo os que me amam E os que de madrugada Me buscarem Me acharão Com Deus Eu vejo Reciprocidade Porque da maneira Que eu me lanço a Deus Automaticamente Deus Ele vai se lançar A mim Da maneira Que eu me dedico Em conhecer A Deus Deus irá Se apresentar A sua pessoa A mim Conforme a minha Dedicação Aqui nós vamos falar Sobre Abraão A figura de Abraão Aqui Ela é uma figura Muito importante No Velho Testamento Aqui é mencionado A primeira vez O nome de Abraão Abraão Ele é uma figura Muito importante Por quê? Porque Abraão Quando nós falamos De Abraão Lembramos automaticamente Que Abraão Ele era o pai Da fé Mas como o pai da fé Como um revolucionário Daquela época Teve atitudes Que ele teve que tomar Para ser conhecido Da maneira que ele é Conhecido Ele teve que mostrar E ter algumas atitudes Para hoje ele ser A pessoa que ele é Descrita na Bíblia Que conhecida Por gerações E aqui Deus ele me apresenta Um tema A essa mensagem E qual é o tema A qual Deus Ele me deu a servir Essa mensagem As vozes que eu tenho Escutado Mas por que esse tema Porque eu vejo Uma falha Na igreja Do século XXI Eu vejo Uma grande falha E que falha é Sobre ele Eu vejo a falha Onde Deus fala Com muitos A falha Onde muitos dizem Que Deus falou Com ele E transmite Aquela mensagem Quando na realidade Deus nem falou Mas está E aqui eu quero mostrar Dentro desse texto Dentro dessa pregação A consequência Que eu tenho Em escutar A voz Que não pertence A Deus Mas eu também Vou mostrar aqui A consequência A que eu tenho Quando eu escuto A voz de Deus E não pratico Aquilo que ele Manda que eu faça Abraão aqui No capítulo 1 Vai ser a primeira vez Que Deus se manifesta Abraão Toda vez na Bíblia Que eu vejo Deus se apresentar Para alguém Lhe revelando um propósito Não é de qualquer maneira Toda vez que eu vejo Deus se apresentando Para alguém Lhe revelando Algo que essa pessoa Tem que fazer É porque existe Um propósito Por detrás Daquilo que Deus Está mandando Ele fazer Como Deus No capítulo 1 Ele se apresenta A Abraão E ele vai dizer Abraão Sai da tua terra E sai também No meio da tua parentela Vá para a terra Que eu vou lhe Mostrar Aqui eu vou lhe mostrar Por que Abraão Ele é conhecido Como o pai da fé Aqui eu vou lhe mostrar Por que Abraão Ele é conhecido Como ele é conhecido Nos dias de hoje Porque quando Deus Ele se apresenta A Abraão Ele vai dizer Abraão Sai do meio da tua casa Sai do meio da tua terra Sai do meio da tua parentela E vai para a terra Que eu vou lhe mostrar Deus está dizendo Abraão Quando eu te retirar Do meio da tua família Eu estou te tirando Toda a estabilidade Que você tem Qualquer vez que você Passar uma perda Na tua vida Você vai depender De um parente Agora Para se safar Ele Então eu vou te tirar Dessa terra Para lhe mostrar Que você não depende De parente Eu vou te arrancar Dessa terra Para te mostrar Que você não depende Da família Eu vou te arrancar Dessa terra Para te mostrar Que você não depende De ninguém Eu vou te mostrar Que você depende De mim Agora eu vou te mostrar Que quando eu te levar Para essa terra Agora você vai se manter Porque eu vou te sustentar Então Deus manda Abraão Sai da tua terra Na tua parede E na tua família Vá para a terra Que eu vou Lhe mostrar E ele diz Quando Deus fala Vá para a terra Que eu vou lhe mostrar É um ato de grande fé Quando a pessoa Ela tem a atitude De pegar aquilo Que Deus mandou Ela fazer E estar Volvendo em prática Porque Quando Deus fala Vá para a terra Que eu lhe mostrar Porque não está revelado É a mesma coisa Que eu falo A mostra Pronto Vai ter um ponto Lá na minha igreja Na rua Carlos A senhora De portão De ferro Eu estou mostrando Para o senhor Um endereço É fácil o senhor Se localizar É fácil o senhor Se achar Sem medo De ficar perdido Porque eu já te passei Um endereço Mesmo que o senhor Não conheça o caminho O senhor tem como Pegar uma informação Para chegar naquela terra Mas quando Deus Diz para Abraão Abraão Vá para a terra Que eu vou lhe mostrar É porque Deus Ainda não revelou a terra Que ele iria levar Para não Então quando Deus Ele vem para Abraão E sai Ele está dizendo Vem que eu vou te garantir Vem que no meio Da caminhada Eu vou te sustentar Deus, mas o deserto Vem, confia Porque eu vou te sustentar No meio da caminhada Aí quando o pastor Bruno Diz que ele era Gerente de posto De gasolina E quando Deus Mandou o senhor sair O senhor ficou com medo Mas aqui Eu vejo a história De Abraão E se repetir Deus está dizendo Pastor Bruno Vem, sai Porque o homem Não vai te manter mais Quem vai te manter sou eu Quem vai te manter É a obra de Deus Porque é assim meu querido Porque quando uma pessoa Tem responsabilidade com Deus Quando uma pessoa Se lança na obra de Deus Quando uma pessoa Se dedica de coração Na obra de Deus Pode ter certeza Que essa pessoa Não vai conhecer a fome E essa pessoa Não vai conhecer a necessidade Por quê? Porque o Deus do Senhor Ele não é homem Para que o mundo A gente não é homem Para que se arrependa A promessa que ele faz Ele é importante Porque ele é tão excelente Na sua palavra E quando ele fala O que vai fazer Ele faz Aí Abraão Ele vai pegar aquela voz Que eu vou com ele Porque dificilmente Uma voz vai ser apresentada Que vai falar A quem que odeia Abraão aqui Ele mostra uma intimidade Com Deus A Bíblia Eu não vejo Deus se apresentando De qualquer forma E que seja uma forma Que a pessoa Não venha reconhecer Que é Deus Falando com ele Quando Deus Ele fala com Abraão Eu tenho a sensação Que Abraão Já conhecia A Deus Eu tenho a sensação Que Abraão Ele já tinha um conhecimento De quem era A pessoa de Deus Nós E quando eu estou falando Em conhecer Eu não estou falando Apenas de frequentar Porque quando eu conheço Uma pessoa E sou íntimo dela Não é porque eu frequento A casa dela Não é porque eu vou visitar A casa dela Que eu sou íntimo Dessa pessoa Então intimidade E conhecimento Acerca daquela pessoa De quem ela é Não depende Da frequência Que eu venho na igreja Depende da frequência Que eu me dedico Em oração Depende da frequência Que eu me dedico No jejum Depende da frequência Que eu me dedico Na oração Na palavra Agora por quê? Porque na oração Eu falo com Deus E na palavra Ele me revela Quem ele é Então Abraão Ele já mostra O conhecimento De quem era Deus Então é fácil Reconhecer Aquela voz Que fala com ele E porém É prática Trazendo para o dia De hoje Duas dificuldades Que o povo tem Duas dificuldades A primeira dificuldade Que eu encontro No povo cristão Tanto recém convertido Quanto aqueles que estão Na caminhada Já faz algum tempo A primeira dificuldade Está Em conhecer a Deus Tem pessoas Tem pessoas que estão Dez, vinte, trinta anos Mas não conhecem a Deus Tem pessoas que as vezes Chegam Em menos de seis meses Um ano Eles já tem Conhecimento básico De quem é Deus Porque o tempo Não define Conhecimento Eu posso passar trinta anos Na cara de Deus E não conhecê-lo Então a primeira dificuldade Que eu encontro no povo É conhecer a Deus Porque a dificuldade Que eu encontro no povo É conhecer a Deus Porque é um povo Que não está buscando mais É um povo Que está relaxado É um povo Que já abriu mão Oh glória Se consagrar a sua vida E se dedicar A obra de Deus Eu vejo aqui um povo Relaxado Querendo fazer o que? As suas próprias vontades Oh glória Pessoas que estão querendo Agradar a sua própria carne E quando eu agrado A minha própria carne Eu começo a me afastar Da presença de Deus E Deus está dizendo Para você Nesta madrugada É madrugada De conhecer a Deus Nesta noite Oh glória Sabe por quê? Porque é da maneira Que você se apresenta Para Deus É a maneira Que Deus Ele vai se apresentar Para você A vida diz Os homens que me amam E os homens que me buscam De madrugada Me acharão Oh glória Se quer conhecer a Deus É uma vigília poderosa Como essa Se você quer conhecer a Deus É uma vigília poderosa Como essa Oh glória Por quê? Porque quando Eu estou numa vigília É a conta Glória a Deus Eita glória A vigília Que a gente conhece Quem é e quem não é Glória A gente conhece Quem quer Deus E quem não quer É A gente conhece Quem quer se dedicar Verdadeiramente A morte Amém E a segunda dificuldade Eu perdi Que eu encontro No povo A segunda dificuldade Que eu encontro No povo Está Quando conhece A Deus E a dificuldade De colocar em traste Aquilo Que Deus mandou Quando Deus Ele se apresenta Abraão 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 sai Abraão Abraão vai para a terra Que eu vou lhe mostrar Abraão não sabe a terra Que ele está indo Abraão não sabe a direção Que ele tem que tomar Mas no meio da caminhada Deus vai lhe Revelar E no versículo 4 Eu já começo a ver Que Abraão Além de conhecer A voz de Deus Abraão era um homem Que não tinha dificuldade Em colocar em prática Aquilo que Deus Estava lhe ordenando A ele fazer Então a dificuldade Que eu encontro No povo de hoje É quando conhece a Deus A dificuldade Que ele tem De fazer a ordem de Deus Da forma que Deus manda Meu Deus Olha A Bíblia Eu vejo uma série de casos Como este Na Bíblia Eu consigo ver pessoas Que quando Deus Não ordenara Ele não obedece Aquilo que Deus manda Está aí um exemplo disso O profeta Jonas Quando Deus Manda Jonas A determinada cidade De mim Pegar a sua palavra Porque Deus Se preocupava Com aquele povo Porque Deus Estava se preocupando Com a salvação Daquele povo Automaticamente Jonas Ele vai temer Jonas Ele vai temer Quando ele vai Para aquela cidade Então automaticamente Ele vai querer fugir Da palavra Que Deus manda Ele faz Conhece a Deus Mas não obedece A tudo que Deus manda Mas quando o propósito Deus Não tem como fugir Porque nós vemos O próprio profeta Jonas Porque quando ele Tenta fugir Deus pega ele E leva ele Para o meio Do propósito Nessa noite Você está tentando Fugir do propósito De Deus Eu sinto muito Em te informar Porque nessa noite O Senhor já te achou Ei Não tem como você fugir Do propósito De Deus Na tua vida A Bíblia Eu vejo Duas vontades De Deus Que vão dar dez Vontade permissiva É aquela que a gente Dá liberdade De escolha Mas tem a vontade Absoluta É aquela vontade Que quando ele determina Que vai acontecer Meu querido Pode passar dez Vinte Trinta anos Pode você Dar no Você pode estar Uma funda de luxo Você pode Tamitar no fundo do poço Se Deus falou Que vai acontecer Ele vai acontecer Independente das suas Abraão Ele já mostra Ser um homem de fé Abraão Ele já mostra Que conhece A pessoa de Deus Abraão já mostra Que ele conhece E não tem dificuldade Em obedecer Aquilo que Deus manda Ele fazer Queridos Aqui eu vejo Uma postura Diferenciada Quando eu falo De Abraão Eu falo De uma pessoa Que foi considerada Amigo Mas Tem pessoas Nos dias de hoje Que quando Se depara Com esta Escritura sagrada Ele também Quer se colocar No lugar De Abraão Eu sou amigo De Deus Eu sou Amigo Do Senhor Só que antes Esta pessoa Ela esquece Que antes De Abraão Ser amigo De Deus Abraão Ele já era Serbo Mas quando eu falo De servidão Eu não estou falando De uma servidão Que escreve Na escravidão Abraão Não era escravo Abraão Ele tomou A sua própria Liberdade E ofereceu Ele se dedicou A obra De Deus Então Eu vejo Abraão Como um homem Muito importante Abraão Ele é conhecido Como o pai da fé Ele já mostra a fé No início Da sua caminhada Abraão Ele já mostrava A confiança em Deus No início Da sua caminhada No início Da jornada Ele já mostrava Que ele tinha Conhecimento De quem era Deus E já tinha Um temor Muito grande Para um Deus Que obedecia Aquilo que Deus manda No versículo 1 A Bíblia vai dar ordem Deus vai dar ordem No versículo 1 Abraão sai E no versículo 2 Deus não vai esconder O propósito Que tem na vida de Abraão Deus logo no versículo 2 Vai mostrar as promessas Porque Deus Ele não vai mandar você ir Sem antes Te apresentar A promessa Glória É Quando eu leio O texto De Gênesis Capítulo 12 Automaticamente Eu lembro De a providência Por quê? Porque as cartas Escritas Pelo apóstolo João As igrejas Na Ásia Elas foram montadas Como uma estrutura Que estrutura Era essa Que essas cartas Elas foram montadas A estrutura Era a seguinte Primeiro Deus Vinha corrigindo A igreja Depois Deus Le apresentava Um elogio Todas as cartas Que você vê Num livro de Apocalipse Da igreja De Das igrejas Da Ásia Você vai ver Essa estrutura Primeiro Deus ele corrige Segundo Deus ele vai liberar Uma promessa E em terceiro Ele vai liberar Uma palavra de vida Se você analisar Se você analisar O texto de Apocalipse Você vai ver Nós vamos Estão pegando Uma certa De Apocalipse Então aqui eu vejo Primeiro Deus manda Segundo Ele vai fazer A promessa E em terceiro lugar Abraão vai executar A promessa é Abraão Farei de ti uma grande Nação Quando Deus ele fala Abraão Farei de ti uma grande Nação Primeiro Deus está falando Abraão Eu tenho promessa Para você Abraão Eu tenho uma história Muito linda Para você Abraão Eu tenho coisas Grandiosas Para você Mas Abraão Antes das promessas Você alcançá-las Você primeiro Precisa Obedecer A minha palavra Se eu Obedecer A minha palavra Eu tenho promessa Garantida Mas se você Decide não Obedecer A minha palavra Eu vou te mostrar Que as bênçãos Que eu tinha Para estar Vindo Sejam Várias Mas Abraão Não é um homem duro Abraão É um homem inteligente Um homem Tenente É o Senhor Quando Deus Ele chega Para Abraão Ele vai falar Abraão Sai da tua terra Sai da tua terra Eu vou te sustentar Eu vou ser Que eu te sustento Numa terra estranha Abraão No meio dessa terra Eu vou te mostrar O caminho Você não vai ficar perdido Eu não vou te deixar Desemparado Abraão Automaticamente Ele vai levantar Sua cadeira Abraão Ele vai tomar A posição Que não A minha vida Abraão E ele vai partir Aí quando Abraão Ele começa A partir Abraão Aí ele começa A ver coisa Trista de noite Levanta A boca De um perigo Eu vou profetizar Sobre a tua vida Ei Se você Quer obedecer A palavra de Deus Se você Se pode E não merecer Aquilo que Deus É mandando você a fazer Já tem promessa Agora Não só promessa Mas já tem garantia Você não vai passar Desce a cidade Para a guerra Eu vou te deixar 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 Eu vou te deixar